Polygon, cara, dos projetos grandes aí, ela tá se destacando bastante essa semana, eu acho que tá com mais de 25% nos últimos 7 dias de valorização. Então, as boas notícias da Polygon, né, começou há um mês, algumas, sei lá, quase um mês ou um pouco menos, com a Robin Hood anunciando a integração da Polygon, a rede nativa da Polygon no aplicativo deles. O anúncio da parceria da Polygon com o Nothing Phone, que é um telefone celular mesmo, desenvolvido por uma outra empresa, então, diferente da Solana, a Polygon não está desenvolvendo um celular, ela vai entrar em parceria, fornecendo o software pra uma outra empresa que tá criando o celular. O que realmente faz um pouco mais sentido, né, que eles vão atuar ali na área de expertise deles. Ele vai pegar um especialista de celular e vai unir a expertise deles em software. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, mas, então, eles também entraram na corrida aí dos mobile, blockchain mobile. E essa semana, acho que essa semana, sei lá, dois, três dias atrás, eles foram anunciados como um dos escolhidos pra entrar no programa de aceleração da Disney. Então, é um programa que é focado em inteligência artificial, realidade aumentada e... Bom, basicamente isso. E foi a única blockchain dos seis projetos selecionados a entrar lá. O que levantou bastante... Bom, pra Polygon foi maravilhoso, né, mas todo mundo ficou com umas perguntas. Tá, por que só eles, né? Por que não outros? E acabou trazendo bastante visibilidade pra Polygon, que, enfim, aí valorizou bastante aí. E eu volto a bater na tecla do porquê eu acho que eles são uma boa opção de diversificação de investimentos em cripto, né, dado que eles têm um capital intelectual muito grande. Eles foram trazendo pessoas de instituições da Web2, né, bem relevantes. Foco no Ryan White, que é o CEO deles agora, que é ex-head do YouTube, da divisão de games. Eles levantaram mais de 450 milhões de dólares durante o bull market e não saíram gastando isso agora. Então, eles estão com uma grana aí pra sobreviver dois, três anos de bear, pagando toda a equipe, desenvolvendo as coisas. E estão mirando um milhão de frentes, né? Eles têm o Polygon ID, que eles lançaram umas duas, três... Anunciaram umas duas, três semanas. Funcionam já como uma sidechain. Vão provavelmente anunciar no final desse mês a plataforma EVM em zero knowledge deles, que aí já fica um pouco mais técnico, mas a gente já comentou. E agora no telefone. Então, cara, eles estão atirando pra tudo, tem dinheiro pra isso, tem gente inteligente pra isso. Eu gosto de Polygon.